Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não sei o que tem Eu levo a vida assim não só Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer Tu xodó pra mim o meu jeito assim Que alegre o meu viver Eu irei o meu amor Eu irei o meu amor Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim não só Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer Tu xodó pra mim o meu jeito assim Que alegre o meu viver Eu irei o meu amor 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 Eu irei o meu amor